Segura aí, Ré Raminha, subra, Ré, pra você, Ré. E os olhos que eu adorava tinham maldade Os lábios que já beijei, onde estará? A tua ausência querida traz má saudade Minha alma sente de espera na solidão Pensei que já te perdi para toda vida O meu castelo de sonho já foi o chão Um dia em que tu voltares arrependida Talvez seja muito tarde para o perdão Partisse para sempre, talvez Chorei o nosso amor Jamais perdoarei outra vez Deixei de ser um sonhador Pensei que já te perdi para toda vida O meu castelo de sonho já foi o chão O dia em que tu voltares arrependida Talvez seja muito tarde para o perdão Partisse para sempre, talvez Chorei o nosso amor Jamais perdoarei outra vez Depois desse, talvez Deixei, deixei de ser um sonhador Oh, 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 oh Tchau!